O algoritmo virtual diretório, tem o ritmo do animal sensório O algoritmo virtual compensatório, sabe o ritmo do animal auditório O algoritmo virtual consultório, tem o ritmo do animal simplório O algoritmo virtual laboratório, sabe o ritmo do animal contraditório O algoritmo virtual revertório, tem o ritmo do animal provisório O algoritmo virtual do empório, sabe o ritmo do animal território O algoritmo virtual purgatório, sabe o ritmo do animal expiatório O algoritmo virtual sanatório, sabe o ritmo do animal masturbatório O algoritmo virtual diretório, tem o ritmo do animal sensório O algoritmo virtual diretório, tem o ritmo do animal sensório O algoritmo virtual compensatório Sabe o ritmo do animal auditório O algoritmo virtual consultório Tem o ritmo do animal simplório O algoritmo virtual laboratório Sabe o ritmo do animal contraditório O algoritmo virtual refeitório Tem o ritmo do animal provisório O algoritmo virtual ruetório Sabe o ritmo do animal em território O algoritmo virtual purgatório Tem o ritmo do animal expiatório O algoritmo virtual sabatório Sabe o ritmo do animal masturbatório Sabe o ritmo do animal O algoritmo virtual moratório O algoritmo virtual moratório O algoritmo virtual or交adi O algoritmo virtual moratório